Going nowhere, we ain't going nowhere, we can't even stop now, because it's bad boy for life. Sim, nós entramos no jogo com a vontade de conquistar os 3 pontos, a vitória. Entramos, a meu ver, um bocado adormecidas, não entramos com a agressividade que é normal. Conseguimos fazer na mesma golos graças também à qualidade da equipa. E depois na segunda parte tentamos melhorar muito e mostrar o que realmente somos. E era importante para nós entrar com uma vitória em 2023. Sim, também é importante para mim e a equipa tem trabalhado muito para servir toda a gente. Ninguém aqui quer ser a melhor marcadora, queremos sempre os 3 pontos, isso é que é importante. Portanto, para mim é um golo que é meu, mas é trabalho da equipa.